E hoje teve mais depoimento na CPI da EMURB em Rio Preto. Quem foi ouvido foi o ex-diretor administrativo e financeiro da empresa, o Biratã Silveira da Silva. Ele foi indicado por Vânia Peregrini, que na época era diretora da EMURB. Repórter Melissa Alcântara está na Câmara Municipal de Rio Preto e tem todos os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, esse depoimento durou aí quase duas horas. Ele terminou agora há pouco e era considerado, Jéssica, peça-chave pra esclarecer todas as situações de irregularidades supostamente que tinham acontecido na EMURB. A gente está aqui com o presidente da SEI, a Comissão Especial de Investigação, pra tentar explicar pra gente direitinho a partir desse depoimento. Marco Rilo, houve um avanço nas investigações? Bom dia. Bom dia. Olha, o que avançou foi que ele confirmou que ele não estava presente no certame. Ele, como presidente da licitação, presidente de licitações e mais a diretora financeira, nenhum dos dois estavam presentes no certame. Então, fica complicado. E isso ele confirmou que realmente não estava. E quem tomou conta foi um representante da Meta Pública, o Roberto. Agora, o resto, confirmado pelo Wagner, inclusive viagens. O Wagner disse que viajou com ele, ele disse que não viajou, que só viajou para a Satuba. Quem viajou foi a Vânia. Então, há uma série de desencontros. E ele disse que não viu nada de irregular nessas coisas. Inclusive, eles poderiam ter contratado o Wagner pra ser de livre nomeação e desenvolver o aplicativo. Não sei. Ignorou a orientação do Conselho da Administração, que era para fazer pregão presencial. Ele confirmou que optou, porque aí limitou até 80 mil reais. Mas está muito conflitante os depoimentos. Então, a gente... E ele foi demitido por... Ele supõe que seja motivações políticas. Então, a gente precisa realmente... Vai ter que fazer a cariação. Não vai ter jeito. Essas situações somadas ao fato de que o Biratã Silveira da Silva, ele que é ex-diretor, não é administrativo, e financeiro da Imurbe. Disse que desconhecia algumas situações, inclusive o fato de a sócia da empresa ser esposa do Wagner. Isso mostra uma certa negligência ali na condução desse certame licitatório. Na opinião do senhor, o que isso pode comprovar? Olha, a lei 8666 é impecável nos processos de licitação e de concorrência pública. E a gente vê uma displicência muito grande. Um secretário com duas esposas e irmã participando do certame. O outro tem uma esposa que é funcionária e era sócia da empresa. Tudo errado. Será que eles não tomam cuidado? Não tem um especialista ali, uma pessoa da contabilidade ou do jurídico para dizer olha, isso aqui não pode, vai dar problema. Então, o que significa? Significa que tudo vai do jeito que o vento quer. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E os depoimentos vão continuar, viu, Jéssica? A investigação a partir dessa cena está longe do final. Hoje à tarde estão marcados os depoimentos. E amanhã de manhã também. Voltamos com você. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade você pode chamar a gente novamente. Viu, Mel? Bom trabalho para você.